Música Meu nome é Audrey Schroder e eu tenho 47 anos. Moro em Shiningham Lake, na Colômbia Britânica, Canadá. E tenho o estetocistoma múltiplo, que são calombos compus por todo o corpo. O estetocistoma começou quando eu nasci. Eles começaram a crescer rapidamente, ficaram cada vez maiores. A maioria tem o tamanho de uma bola de golfe. As partes mais afetadas são claramente o meu pescoço, meus ombros. Eu não consigo olhar para cima direito por causa deles, abaixo das axilas e também por toda a virilha. A ardência e a dor são muito intensas. É como ter uma espinha muito dolorida, tipo, mil vezes em todas as partes do meu corpo. Todos eles removidos hoje. Você é a Audrey? Sou eu. Oi! Ai, meu Deus. Bem-vinda ao meu palácio ao ar livre, né? Obrigada. É inacreditável. Eu vou tirar a minha máscara. Claro. Me disseram que você veio do Canadá? Sim, isso. Meu Deus, é uma viagem longa. Vamos começar do começo. Então, eu tenho o estetocistoma múltiplo. Eu fui diagnosticada, eu diria, que aos 13 anos. Mas, gradualmente, eles tomaram conta do meu corpo todo. Eu tento explicar para as pessoas, dizendo, Pensa na espinha mais dolorida que você já teve e multiplica por 100. A dor é exatamente essa. É, sei. Olha, na verdade, eu não quero te contar isso, mas eu mesma espremo eles. Está bem? Faço isso há anos. Ok, eu não gostei disso. Eu não gostei nada. Não me contem essas coisas. Eu sei, eu estava sentindo que ia arrumar problema com você por isso. Eu fico triste pela Audrey. Ela tem vários calombos e com certeza sente vergonha deles, porque são bem visíveis. Eu acho que as pessoas esquecem o quanto é sério tentar espremer uma coisa dessas. Ter uma infecção é mais fácil do que se imagina. Eu também vi, enquanto lia o seu histórico, que você toma muitas medicações bem fortes. É, é verdade. Você toma... Nos últimos cinco anos, eu tomei remédios anti-rejeição. Sim, para os rins. Você fez um transplante de rins. Por que você precisou de um transplante? Eu também nasci com uma doença nos rins e... Ok. E eu também tenho doença de Crohn. É? E aí são muitas doenças autoimunes ao mesmo tempo. Se você toma medicações que tentam ajudar a combater, que mantém o corpo saudável... Não quero ter uma infecção. Sim, você quer fugir disso. Mas pode ser uma coisa assustadora também. É, e aconteceu. Um deles estourou do lado de dentro e eu fui parar no hospital por isso com sepse. Tá legal. A Audrey toma muitos remédios imunossupressores fortes. Que ajudam a evitar que o corpo dela rejeite o rim que ela recebeu no transplante. E deve tomar alguma coisa para as reações da doença de Crohn, que é autoimune, e o corpo começa a atacar a si mesmo. Esse tipo de medicação torna o corpo dela propenso a qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de invasão. E isso é o que mais me preocupa. Ela tem muitos calombos no corpo e ela quer remover quantos forem possíveis. Mas eu sequer tenho certeza se podemos fazer o procedimento. Vira um pouquinho aqui para mim, se você, digamos, apontar o lugar que mais te incomoda. Bem aqui. Tem literalmente cem caroças aqui. Eu não sei como... Começar? Isso. É difícil trabalhar com a quantidade que você tem. E principalmente porque o seu sistema imunológico é enfraquecido. Eu preciso considerar muitos fatores sobre a Audrey. Ela tem um número grande de calombos. Os imunossupressores tornam qualquer procedimento simples mais perigosos. Mas eu sei o quanto ela quer resolver essa questão. O quanto é importante para o psicológico dela. Então eu farei uma tentativa. É longo, mas eu acredito que com paciência e perseverança vamos enfrentar isso tudo e todos eles vão sumir. Adoro você, viu? Se cuida. A gente vai se falando. Obrigada. Muito obrigada, doutora Lee. A doutora Lee tirou pelo menos 20 e eu me sinto ótima, inacreditável. Ela tirou aquele péssimo que estava muito, muito dolorido. E eu já sinto a diferença. Posso dizer que mexo mais o meu pescoço e que eles diminuíram bastante. Charlie, vem aqui. Tem um bem aqui, olha. Me chamo John Kennedy, tenho 51 anos e sou de Marshall, Illinois. Tenho um calombo enorme no meu pescoço. Ele apareceu há mais ou menos uns 19 anos. Foi logo depois que eu me casei. Aí eu percebi que estava surgindo um caroço quando eu estava fazendo a barba. Tinha mais ou menos o tamanho de uma bola de golfe. E então só foi crescendo. Não dá para alcançar embaixo dele. É bem difícil. O calombo parece com uma bola de tênis esponjosa. Dá para ver de um lado para o outro e me irrita. É muito desagradável. Aí tá bom, vamos lá. É isso aí. Não vou em nenhum outro médico. Então, vamos começar do começo. Acho que eu sei por que você está aqui. Sim. Há quanto tempo você tem isso? Quase 20 anos. 20 anos? Eu estou pronto para tirar o calombo de mim. Agulhas não são minhas melhores amigas. Mas quando você não tem médicos de confiança por perto... Eu fui a um médico que disse que se fosse mexer metade do meu rosto ia ficar paralisado. Não, não, não confio nesse aí. Só confio em você. É ponto final. Ponto final. Oh, graças a Deus. É uma pena que existam pacientes que têm essa desconfiança dos médicos. O que é um problema, porque acaba gerando um pouco de suspeita e também frustrações. E isso pode fazer com que eles parem de procurar soluções. Eu vou examinar agora, tudo bem? Até que tá bem grande, né? É. Talvez seja um lipoma, mas eu não posso garantir. Não sei como é que tá ligado a você ou quão fácil vai ser tirar. O John está com o que eu acredito ser um lipoma bem grande no meio do pescoço. E nessa região tem muitos vasos importantes que vão pra cabeça e voltam pro coração. Como a jugular e a carótida interna que fica bem ao lado. Então tem várias maneiras de você colocar a vida de alguém em risco com um pequeno deslize do bisturi. Tá pronto? Sim. Ai, que incrível. Caramba, agora eu tô bem bonito. Tá reto, não tem uma bola, não tem uma protuberância, não tá pendurado. Ele foi embora. Eu vou tirar sua máscara pra você ver melhor seu perfil. Olha o seu queixo, tá pra cima. Olha isso, tá incrível. Espero que a pele solta não seja um problema pra você. Ótimo, tá perfeito, é. É, vai ficar legal. Tá fantástico. Caramba, ótimo trabalho. Agora eu vou sair mais, vou fazer mais coisas com a minha família. Eu vim pra cá achando que nunca ia dar certo, mas ela conseguiu. A doutora Lee era a única médica que podia me ajudar. A gente precisa de mais médicos como você. Mas tem vários, eu posso te passar os nomes, é verdade. Deu que não tem, não. Ai... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL